O adversário tem um gostinho a mais quando você pega aquele gestor que justamente era então filiado ao partido do adversário. A gente tem essa lista, essa lista feita pela base, pelo grupo do Rafael Fonteles, contabiliza 11 prefeitos ananias do Progressistas que apoiam o PT. Vaiari, Cocal de Telha, Riacho Frio, Simões, Cigefredo Pacheco, Parnaguá, Currais, Madeiro, São José do Peixe, São Raimundo Nonato, Palmeira do Piauí e São Gonçalo do Gurgueia, o Paulinho Enfermeiro. Olha, eu conversei com... e aí tem o contrário, né? Sim, é do PT que apoia a Silvia. Não tem, não tem. Eu fui atrás dessa informação, até um pouquinho antes de entrar no ar, porque eu queria trazer os dois lados de maneira equilibrada, ananias. Mas, de fato, não tem prefeitos do PT, até porque a gente sabe que no PT existe ali uma cobrança muito rígida, né? A questão ideológica muito forte a respeito dessa fidelidade. Então, não tem... se estão em conversa e diálogo, isso ainda não foi divulgado, que a gente tem de informação, são, de fato, os prefeitos do Progressistas que estão apoiando o Rafael, ou seja, portanto, estão apoiando o PT. E eu até conversei com uma fonte hoje para analisar esses dados e a fonte disse assim, sabe, mas qual é o impacto disso, né? Ela fez esse questionamento até retórico. E, na verdade, o impacto é justamente a narrativa, é dizer assim, olha, a gente está avançando tanto, a gente está tão forte que a gente está conseguindo justamente os prefeitos do partido do adversário. É justamente por isso que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse no final de semana que ia conversar com os vereadores Neto do Angelinho e Valdemir Vigino, que são do Progressistas aqui de Terezina e estão com o Rafael. Então, importa para a narrativa, importa para aquilo que você leva para a sua base, se é um discurso de vencedor ou não. Então, por isso que é relevante e também a importância dos deputados, dos pré-candidatos proporcionais para puxar, né, Ananias, trazer esses prefeitos. Porque são eles que estão ali na região. A gente sabe que se tem um deputado ligado àquele prefeito que é da base, é mais fácil ele puxar para o lado dele e vice-versa. Foi o que a gente viu no caso do município de Sebastião Barros, o deputado Georgiano Neto trabalhando, a gente viu nas imagens e confirmou essa adesão do PSD. Agora você falou aí em articulação, na conversa do ministro Ciro Nogueira com os vereadores Neto do Angelinho e Valdemir Vigino, buscando reverter o apoio que eles já declararam para Rafael Fonteles, a manchete do France traz que o ministro está conversando com mais gente, está conversando com mais nomes para reforçar a chapa da oposição.